Salve galeraça, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Como é que vocês estão aí na casa de vocês? Firmeza mesmo? Lembra que eu falei ontem que nós voltaríamos a trabalhar? Hoje, normalmente, pá, pausa, um vídeo que tá aqui no card aqui. Não podemos, não podemos trabalhar, não é isso mesmo, foi decretado ontem à noite, foi decretado. Eu não poderia trabalhar, eu trabalho no comércio, não é o comércio essencial, tipo comida, remédio, entre outros. Tem outros lá que eu não lembro agora, o meu não me mata, então hoje eu precisei ir até a empresa só pra resolver algumas coisas. Então eu não trabalhei hoje, meu reality tá sendo esse, nada com um dia, após o outro dia, vai passar, se você quiser vai passar, por enquanto passou ainda não. Nossa, e esse negócio aqui? Relaxou, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Olha lá, tá fazendo café. Acabou a banana? E a suco? E na banana? Não, tem que jogar o suco pra derreter agora. E na banana? E aí, você vai derreter como se o fogo tá apagado? Calma aí, calma aí, a bolinha. Ele foi cortar a banana aqui, ele jogou metade da banana fora. Não, tem que jogar o suco pra derreter agora. É pra acabar, bem-vindo, Goiabo. Aí, galera, dá uma ligada. Masterchef, hein, Masterchef, meu negócio. Mestre Gian, Carlos. Tá seca essa aqui, tá apetitoso. Juliano, você tem um grande desafiante aqui, ó. Quem faz o melhor virar de banana de cambuí? Joelson tá meio brava lá, ó o Joelson. Ah, vai a mão, vai a mão. Olha a cara do Joelson. Leva a mão, o Joelson tá bebendo álcool. Ó, galera, o Gian não deu conta de fazer. Aí a Joelson teve que assumir aqui as panelas. Ó, os caras só na manha, mano. Só comendo bolachinha. Achei do Zor, né, mas o que não deu logo aqui já vem aqui, tá bom? Pratinho Masterchef do nosso amigo Jayan aqui, ó. Aí, ó, tá bom, mano? Tá bom? Tá bom, né? Parabéns, Joelson. Parabéns, Joelson. E aí, galerinha, quase repeteco de ontem. E no mesmo lugar aqui pegar um rango. Essa semana tá bem confuso, inclusive, viu? Ontem éramos autorizados a trabalhar, hoje já não somos mais autorizados a trabalhar. Retiro o que eu disse ontem. Lembra que eu falei? Ah, estamos trabalhando até as duas da tarde. É, Operação Tartaruga. Até falei Operação Formiguinha no vídeo, falei errado. Já foi cancelada, decretado pelo prefeito. Parei aqui pra pegar o rango. Agora eu vou almoçar, certo? E hoje eu vejo que tá mais complicado do que ontem. Galera, hoje tá... Tá oriçada pra rua aí, viu? Todo mundo de máscara, aquela coisa toda. Vamos agora ir pra casa, né? Tem que ficar em casa. E aí, galerinha? Beleza? Já estou em casa. Como vocês podem bem observar. Se já conhecem, você que assiste o canal já conhece aqui o cenário. O que que eu tô aprontando hoje? A minha quarentena começou de novo. Aqui a minha cama, certo? Tá desarrumado. Por quê? Porque daqui a pouco eu já vou deitar. Esse som, ó. Eu ganhei. Eu amo esse som. Ele tem uma qualidade muito boa. Eu vou ligar esse som com o cabo aqui na saída de áudio do computador. E vai sair o som lá. As duas caixas ainda estão ali. Tá vendo? Eu vou pegar as duas caixas. Eu vou colocar aqui. E vai ficar uma espécie de um som amplificado aqui. Um home theater. Certo? E aí, galerinha, ó. Coloquei aqui um Netflix, né? Deixa eu pôr, tava cheio aqui. Então tá rolando aqui. E o som já estão saindo nas duas caixas, ó. Tem dois subwoofers e os speakers em cima aqui. É um som antiguinho, tá? Né? De CD ainda. Você pode ver. Não tem USB, não tem nada. Mas é muito bom. Ele tem um controle, ó. Ó. Que é mais grave. Menos grave. Tal. Então ele é show de bola. Tá funcionando perfeitamente aqui, ó. Excelente qualidade de som. E esse daqui é o controle, ó. Olha que bacana. Eu aumento aqui, ó. Tá vendo, ó. Ele mexe sozinho, ó. Conforme eu aumento e diminui, ele mexe sozinho. Já tá arrumado, tudo organizado aqui. Tal. Aí agora, ó. Vou mostrar pra vocês como é que é o esquema. Você faz um... Tipo um pelote assim, tá ligado? Vai no bagulho assim. Aí você deita aqui, ó. Estica as pernas e assiste. É só trazer aquela mesa mais pra cá um pouquinho. E prontinho. Você tem um cinema em casa, tá ligado? E é isso. Aí, ó. Tem coisa melhor que isso, né? Começa novamente a quarentena aqui do CNS TV. Teste com o celular. Sabe o que eu tô fazendo? Não sei se vocês fazem isso. Leite com mel. Esquenta ele. Aqui no mel, lembrando que você não pode colocar colher suja aqui dentro. Tem que ser colher limpa, senão ele estraga. Uau! Passou aqui, ó. Eu descobri que o mel não pode ficar na geladeira. Ele tem que ficar fora da geladeira. Vocês lembram do vídeo de ontem que eu falei que eu ia fazer o acompanhamento da lua? Olha a lua de hoje. Olha. Nossa, meu. Que sensacional, velho. Só vocês do canal e do sponsor que tem, hein? Olha isso. Incrível, né? Nossa, que loucura de lua. Que coisa mais linda, que sensacional, que espetáculo. É um presente de Deus pra nós. Olha que linda. Eu vou acompanhar ela até ela ficar bem cheia. Beleza, galera? É isso. Obrigado. Pessoal, pra vocês que estão assistindo o reality aqui. Muito obrigado, viu? E, ó. Compartilha com seus amigos. Mostra pra ele. Fala pra ele. No final desse vídeo tem uma lua incrível. Espetaculosa. Maravilhosa. Sensacional. É a cara daquele canal. Manda um abraço pro Fabiano. Fala que vocês me amam. Galera, é isso aí. Um minuto de lua pra vocês. Da hora, né? Um abraço. Tchau. Fiquem com essa lua. Tchau, tchau. Tchau, amores da minha vida. Vocês inscritos do canal são os amores da minha vida. Ai, ai. Falou. Abraço. Beijo. Vamo vocês. Fiquem comigo. Assistam ao capítulo de amanhã. Do reality. Que vai rolar aqui no canal da esposa. É nóis. Tchau.